Eu sou os olhos dessa cidade Eu sou os olhos dessa cidade Eu tenho o pulso das avenidas Eu tenho o pulso das avenidas Eu sou o tempo Eu sou o tempo Ai 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 Eu sou o tempo Eu vivo cinza Eu sinto o vento E traz lembranças De coisas que eu não quero lembrar Me amar E me sinto É o meu coração Pedindo pra voltar Eu vejo tudo Da minha janela Eu penso nela Eu vejo tudo Da minha janela Eu penso nela Eu vejo tudo Da minha janela Eu vejo tudo Da minha janela Eu vejo tudo Eu vejo tudo Eu vejo tudo Eu vejo todos Ke Ouro Eu vejo tudo E o mar é o mar E o mar Imensidão É o meu coração Pedindo pra voltar Ah, ah, ah 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 ah